Nessa terça-feira, nós estivemos no gabinete do prefeito Carlos Augusto Piveta. Por aqui, ele se encontrou com o atual prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho do governo Lula. O encontro foi rápido, aproximadamente meia hora. Os dois prefeitos do PT trocaram experiências, especialmente sobre o PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, e sobre o programa Minha Casa Minha Vida.